Estou esperando uma consulta já há mais de um ano no hospital do Otorrino, as consultas estão muito atrasadas e recebi agora uma carta para ter uma consulta no Rio de Janeiro, mas é o seguinte, acho que o Serviço Nacional de Saúde está a precisar de muitos médicos, de enfermeiros, de auxiliares, porque é muito tempo à espera de uma consulta que é urgente.